A tua saúde e o teu bem-estar são o resultado das pequenas e boas escolhas que você faz no teu dia a dia. Só que nem sempre é fácil a gente fazer boas escolhas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, escolher alimentos mais saudáveis pra comer, ou deixar aquela preguiça de lado e fazer o exercício. E a terapia floral é um recurso natural, sem efeitos colaterais, sem contra-indicações, que ajuda as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis pra sua vida. E o que é muito maravilhoso, tornando essas escolhas muito mais fáceis de se fazer. De modo geral, são 5 os principais pilares pra gente conseguir ter uma vida realmente saudável. E cada pessoa pode praticar esses 5 pilares na sua vida. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui nesse vídeo. E segue aqui comigo até o final pra você aprender quais são esses principais pilares pra gente conseguir alcançar uma vida saudável. E também aprender como a terapia floral vai ajudar em cada um deles. E se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou farmacêutica de formação, tenho doutorado em ciência e saúde, sou professora de terapia floral. Tô aqui muito feliz em poder te ensinar sobre como os florais de bar ajudam as pessoas e podem transformar a vida delas. E eu quero te convidar a deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito pra ter esse conteúdo tão útil, chegue a mais pessoas. E se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, também quero te convidar pra se inscrever, ativar a notificação ali no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos novos que a gente vai compartilhando por aqui. Além de também conferir todo esse conteúdo maravilhoso que já tá aqui. Em essência, o que todo mundo quer é se sentir bem e ter saúde, não é mesmo? Só que a gente vive num mundo onde é muito fácil cometer excessos e cultivar maus hábitos pra saúde. Por isso acaba sendo difícil pra muitas pessoas construir uma vida saudável. O equilíbrio emocional e mental, ele é um dos cinco pilares fundamentais pra que a gente consiga ter uma vida com saúde e qualidade de vida. Porque os desequilíbrios no âmbito mental e emocional, eles prejudicam muito a vida das pessoas. Então, por exemplo, problemas como estresse, ansiedade, a depressão, a preguiça, as mágoas, entre tantos outros desequilíbrios nesse cenário, eles realmente bagunçam muito a vida da pessoa, prejudicam de várias formas, né? Em várias áreas da vida, como relacionamentos, como trabalho, como a rotina, enfim, várias questões. E os florais de bar, eles atuam de forma direta e muito efetiva pra equilibrar a nossa mente, as nossas emoções e ele pode ser um recurso chave pra que a pessoa consiga resolver a causa desses problemas emocionais e desequilíbrios na mente. Um outro pilar fundamental pra saúde, pra qualidade de vida, tá relacionado com a alimentação e a hidratação. Só que é muito comum as pessoas fazerem más escolhas alimentares no seu dia a dia ou elas não relacionarem a alimentação com a saúde propriamente dita. E por que é tão difícil, né, a gente conseguir fazer, muitas vezes, boas escolhas alimentares, né? Porque o comer, o ato de comer, ele tá muito atrelado com as nossas emoções, tá muito atrelada também, né? Muito relacionada aos nossos relacionamentos e também ela tá relacionada, né? Ela tem um contexto de prazer. Então, é muito comum tudo isso, né, gerar, a gente acabar tendo desequilíbrios com relação a isso, né? A gente querer, por exemplo, né, é muito comum as pessoas buscarem um alimento pra compensar uma carência, por exemplo. Então, aquele alimento que é muito saboroso, aquele alimento que traz conforto. Você buscar isso, por exemplo, né, pra compensar uma carência ou pra compensar um estresse de um dia cheio de trabalho, né? São alguns exemplos. Então, o alimento, ele pode servir como uma fuga, ele pode servir como uma válvula de escape, como você recordar memórias, né? Se você tá muito carente, enfim, né? Memórias afetivas e tudo mais. E claro, né, o que eu quero trazer aqui também, que é muito importante, isso é um problema quando ele é em excesso, né? Ele é desequilibrado ou é uma falta. O alimento como uma fonte de prazer, o alimento, né, que nos conecta com outras pessoas, que nos faz ficar ao redor da mesa, conversando, trocando ideias, né? Esse relacionamento e esse prazer que envolve a comida, isso tudo é muito saudável. Só que ele é saudável quando a gente tá em equilíbrio. Quando a gente vai pros excessos, né? Aí que começa o problema. E os florais podem ajudar muito em todo esse cenário e eu vou te explicar melhor daqui a pouquinho. Só pra reforçar aqui essa questão, porque ela é muito importante, né? O quanto grande parte da alimentação, hoje em dia, né, das pessoas, tá cheia de sabor, mas também cheia de toxinas e pobre nutrientes, né? Como é o caso dos alimentos industrializados, ultraprocessados, que são tão comuns na mesa das pessoas. Porque hoje em dia, quando a gente olha praquilo, né, pro supermercado, por exemplo, né? A maioria dos alimentos e produtos alimentícios que estão disponíveis no supermercado, ou se você entra numa padaria ou num restaurante, você olha que é muito mais fácil se alimentar mal do que bem, hoje em dia. Então a gente precisa ter muito foco e força de vontade pra se manter em uma dieta realmente saudável. Uma dieta realmente que vai nutrir o corpo, que vai minimizar o consumo de toxinas e realmente ajudar o corpo a ter mais vitalidade, a conseguir trabalhar no seu potencial máximo, né? Trabalhar da melhor forma. E por isso a gente tem que ter um propósito muito forte, que a nossa alimentação tem que estar relacionada com nutrição e não somente com sabor. Uma outra questão muito séria em saúde que a gente precisa olhar é com relação à hidratação correta. O quanto as pessoas se hidratam pouco, o quanto as pessoas bebem pouca água, né? Quando eu converso com as pessoas e isso surge, né? Surge o assunto de alimentação, de hidratação. O quanto eu percebo que as pessoas, de modo geral, elas bebem pouca água. Então isso é muito sério pra saúde. Tanto a gente tem que ingerir água, quanto a gente tem que ingerir sais minerais. Muitas vezes só a água não é o suficiente. Por isso que se você ingere, por exemplo, água com limão, é uma forma maravilhosa de hidratar profundamente o corpo, né? Só pra trazer aqui a proporção. É meio limão pra meio litro de água, né? Ou um limão pra um litro d'água. Então quando a gente ingere, por exemplo, né? Água com limão, junto com água, né? E ingerir também água ao longo do dia. E consumir frutas também. As frutas são um alimento riquíssimo pra saúde. Elas têm vitaminas, água, sais minerais. A gente consegue se hidratar muito também ingerindo frutas, né? O melão é uma fruta altamente hidratante também. Enfim, né? Várias frutas maravilhosas que a gente... E o quanto é importante a gente incluir mais frutas na nossa rotina alimentar. Que isso tanto vai ajudar nessa nutrição do corpo, quanto também na hidratação, né? Então a gente precisa, realmente, se você quer ter mais saúde. Se você quer ajudar as pessoas a terem mais saúde. Ajude as pessoas a se hidratar melhor. Isso realmente é muito importante. E uma hidratação correta. Não é muitas vezes, não é só tomar água. A gente tem que ter, junto com a água, sais minerais. Pra que essa água, ela penetre profundamente dentro das nossas células. E realmente a gente consiga se hidratar. Então, hidratação adequada também é fundamental pra saúde. Mas, infelizmente, muitas e muitas pessoas, atualmente, né? Acabam ingerindo pouca água. Um consumo muito baixo de água. Muito baixo de frutas, de vegetais, né? De sais minerais, de modo geral. E isso prejudica muito a saúde e a qualidade de vida das pessoas. E a terapia floral é um recurso incrível pra ajudar as pessoas a se alimentarem muito melhor. Inclusive, ajudar elas a emagrecer. Eu comentei que a gente tem a nossa live aqui, né? Sobre florais e emagrecimento. Super sugiro você, super te convido a assistir, né? Se você quer entender como os florais nos ajudam nesse processo de emagrecimento. E também os florais vão nos ajudar a ter mais disciplina pra gente se manter nas boas escolhas alimentares, né? Que não é muito fácil hoje em dia. E também ajudar a pessoa a fazer essas boas escolhas sem que isso seja um fardo na sua vida. Ou uma coisa muito difícil de se fazer. É você fazer boas escolhas alimentares de uma forma leve, né? Ficando feliz com as escolhas que você faz. E os florais também vão ajudar a pessoa a conseguir ingerir mais líquidos, né? Tanto você conseguir ter essa disciplina, você se comprometer com isso, né? Você criar, enfim, você conseguir mudar hábitos, né? Os florais ajudam muito nesse processo de mudança de hábitos também. Então, nessa parte que eu comentei sobre hidratação, né? Se é muito difícil ingerir mais líquidos. Saiba que é uma questão de hábito, né? E um pouquinho de cada vez, né? Um pouquinho mais de líquido a cada dia. E os florais vão ajudar muito nesse contexto também. Lembrando que os florais, eles precisam ser específicos para cada pessoa, né? Para o que cada pessoa precisa, para os desequilíbrios de cada um. E a terapia floral feita da forma correta, né? Uma forma floral alinhada, né? A pessoa sabendo o que fazer no seu tratamento floral, a melhora é certa. Os resultados são realmente incríveis. Sono de qualidade é outro pilar fundamental para que a gente consiga ter saúde e qualidade de vida. Antigamente, o sono, ele era até mesmo ridicularizado. Ai, para que dormir? Eu sou forte, não preciso dormir. Mas hoje, né? Cada vez mais, as pessoas vêm compreendendo o quanto o sono, ele é fundamental. Tanto para que a gente consiga, né? Equilibrar o corpo. E também, quando a gente fala de produtividade, por exemplo, né? Você vai produzir muito mais e melhor quando você tiver um sono de qualidade, né? Os grandes mestres da humanidade já falam isso há milhares de anos, né? O quanto o sono é importante. E os estudos científicos, né? Atuais, enfim, vêm provando isso cada vez mais. Porque o sono, ele interfere tanto no humor, quanto na disposição, na concentração, na memória. O sono, realmente, ele é um pilar muito importante, fundamental. Ele não pode ser negligenciado. Ele interfere em muita coisa no corpo. Então, se você quer ter saúde, você realmente precisa ter um sono equilibrado, tá? Ele realmente, né? O sono de qualidade é um pilar muito importante para a saúde do corpo e para a saúde da mente também. É claro que tem alguns momentos da vida, né? Alguns períodos da vida que um sono de qualidade nem sempre ele é possível, né? Por exemplo, os pais, né? Que tem um bebê pequeno, tem uma criança pequena, às vezes que não está dormindo bem. Então, isso, né? São momentos da vida, né? Que isso pode acontecer. Mas o que eu estou trazendo aqui é num contexto geral, né? De que esses momentos que não se dorme bem, ok, né? A gente faz o que é possível e os florais podem, inclusive, ajudar, né? Nesse momento, ter mais... Ajudar a despertar mais vitalidade, né? Ajudar a dar esse up, né? Mesmo nesses momentos onde o sono de qualidade não é possível. Mas eu estou trazendo aqui, né? Porque o que acontece com a maioria das pessoas é, mesmo que elas pudessem, né? Mesmo, muitas vezes, tendo todas as condições de ter um sono de qualidade, elas acabam optando, acabam fazendo escolhas que não são favoráveis para esse sono de qualidade, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para tudo isso e o quanto que os florais podem nos ajudar nisso também. Porque, por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão, os traumas que uma pessoa pode ter vivido e não conseguiu superar, entre tantas outras questões, né? Entre tantos outros problemas, outros desequilíbrios, podem afetar diretamente o sono das pessoas. E os florais, como eu comentei, né? Podem ajudar a resolver a causa de todos esses problemas, de todos esses problemas que eu comentei e muito mais, né? Porque o floral, ele vai ajudar a pessoa a resolver a causa dos seus problemas. Claro que, muitas vezes, ajuda a atenuar algum sintoma, alguma questão, mas a essência aqui dos florais é te ajudar a resolver a causa do problema, para que você realmente consiga curar, consiga resolver o problema. Então, aqui, os florais, eles podem ajudar muito na questão do sono. Claro que tem pessoas que fazem outros tratamentos, né? Enfim, que podem ter outras questões envolvendo o sono. E aqui, os florais, eles também podem entrar, né? Também podem ser incluídos como um tratamento complementar em saúde, né? Um tratamento integrativo. Então, por exemplo, se você faz uso de medicamentos para dormir, né? Ou se você faz uso de algum outro medicamento, você pode perfeitamente incluir os florais no seu tratamento, né? Claro que você vai seguir fazendo uso dos medicamentos e vai incluir o floral como um tratamento complementar. E se você resolve, por exemplo, a causa do seu problema com o floral, isso vai te ajudar ou a diminuir o uso de medicamentos ou não precisar mais de medicamentos para dormir, por exemplo. Então, é nesse cenário, né? Que os florais ajudam muito também na questão de reduzir o uso de medicamentos ou até mesmo não precisar mais de tais medicamentos, seja para dormir ou outras questões, porque os florais ajudam a resolver a causa dos problemas. Então, para muitas situações, isso é totalmente possível. E um outro pilar muito importante para a saúde e muitas vezes negligenciado também, é o lazer e o descanso. A rotina, né? Nossa rotina, uma rotina saudável, digamos assim, né? Ela deve ter ritmo. Ela não deve ser algo constante o tempo inteiro, né? O que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem, sim, momentos de picos de produtividade, momentos mais intensos no nosso dia, seja de trabalho, de movimento do corpo, seja mais intenso de atividade mental. Mas, junto com isso, é fundamental a gente ter também momentos de pausa, né? A gente tem picos e também uma diminuição desse pico, né? Momento de pausa, momentos de relaxamento e até mesmo de ócio, né? Ficar sem fazer nada. Porque uma outra coisa também, né? Às vezes a pessoa acha que o lazer ou o descanso é ficar ali na rede social, né? Ficar ali. Só que você está com a mente muito agitada ali na rede social e muito provavelmente você não vai descansar da melhor forma. Dependendo do que você olha, você pode descansar, sim, né? Mas o que acontece muito é que como a rede social, por exemplo, né? O celular, enfim, ele é muito agitado, a gente acaba entrando nesse ritmo, né? Mas se a pessoa consegue fazer boas escolhas, assistir coisas relaxantes, enfim, né? Claro que o celular ou o computador podem ser recursos, né? Assistir TV, enfim, podem ser recursos maravilhosos de relaxamento também. Mas trazendo aqui, né? O quanto que é fundamental esses momentos de pausa. Podem ser feitos pequenas pausas ao longo do dia, né? Ou, enfim, alguns momentos específicos. A pessoa, ela pode sentir também, né? Quando que ela está sentindo esse momento de pausa. E aí o que eu estou trazendo aqui, né? Porque tem pessoas que, às vezes, acham que não pode ter pausa ao longo do dia, que é errado, que não vai ser, não vai estar produzindo da melhor forma. Mas eu estou trazendo aqui o quanto que essas pausas, essas pequenas pausas, o lazer, né? O ócio, eles ajudam muito, inclusive, para a produtividade, inclusive, para a criatividade, para você se sentir bem, melhor. Então, isso realmente é muito importante. Não é papo furado, não é papo de quem quer só descansar e moleza na vida. Não. O lazer, o descanso, né? Enfim, são formas de nutrição, né? De você recarregar as baterias, digamos assim. E isso vai fazer toda a diferença. Seja no seu trabalho, seja na produtividade, na sua criatividade, em você conseguir criar, escrever, enfim, né? Aquilo que você precisa fazer na sua vida. E também tem um outro ponto, né? Tem as pessoas que não conseguem relaxar e tem o contrário também, né? As pessoas que só querem relaxar, que estão ali vibrando na preguiça, né? Não querem produzir, não querem trabalhar. Então, também são questões importantes que a gente tem que olhar, porque também não é por aí, né? A gente está aqui para produzir, para criar e de uma forma equilibrada, né? E esse que é a grande maravilha, né? O quão incrível que é esse trabalho, esse servir na vida, né? Então, para ambos os casos, né? Tanto para quem não consegue relaxar, por exemplo, às vezes se culpa por estar ali relaxando, ou não acha que não merece descansar, ou está muito agitado mentalmente, que não consegue parar e descansar, né? E relaxar. Ou também para as pessoas ali que são muito preguiçosas, que não querem se comprometer com o trabalho, ou não querem se movimentar, enfim, não querem gerar esse movimento na vida. Para ambos os casos, os florais, né? A terapia floral vão poder ajudar muito e fazer grande diferença na vida das pessoas. E tanto você pode, né? Se você é uma pessoa que se identificou com alguma dessas questões, você pode usar os florais em benefício próprio, assim como você pode usar a terapia floral para ajudar muitas outras pessoas, né? Você pode tanto ajudar as pessoas que você ama, a sua família, seus amigos, né? Pessoas conhecidas, enfim. Assim como você pode trabalhar com a terapia floral, né? Você tanto incluir os florais no seu trabalho, se você já atende pessoas, pode começar uma nova profissão como terapeuta floral. Então, você pode usar os florais tanto para você aprender a terapia floral, a forma de fazer isso do jeito certo, da melhor forma para benefício próprio, né? Ajudar quem você ama. E também você pode trabalhar como terapeuta floral, né? Então, a gente pode, né? Tem várias possibilidades que a gente pode utilizar os florais para ajudar a gente mesmo, né? E poder ajudar muitas outras pessoas também, inclusive poder fazer isso uma profissão. E o último pilar aqui relacionado com saúde e qualidade de vida que eu quero trazer aqui para você é o último, mas não menos importante, é o exercício físico. Essa atividade, né? Que é tão importante, mas também tão negligenciada pelas pessoas. Então, o exercício, ele traz movimento para o corpo, né? O nosso corpo, ele foi construído, ele foi pensado, ele foi moldado, né? Por Deus, para a gente se exercitar, para a gente se movimentar. Nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Mas, né? A gente gosta muito de ficar parado, né? Porque, na verdade, a gente gosta de poupar energia, né? O cérebro, a mente, ela gosta de poupar energia. Mas, a gente tem que saber que o corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, o exercício, ele traz, né? Esse movimento com o corpo, essa conexão com o corpo também, porque, às vezes, a gente fica muito conectado com a mente, esquece do corpo, essa fonte de grande sabedoria. Então, o movimento também é uma forma, né? De se conectar com o corpo, né? O exercício de se conectar com o corpo. E também, né? O exercício é uma ferramenta incrível, né? Para que a gente consiga fortalecer a estrutura do corpo. Como formar mais músculos, né? A gente fortalecer os ossos e tudo isso, né? Fortalecer esse corpo, que é o veículo para a alma, né? Então, a gente tem o quão importante é a gente olhar para o nosso corpo. Aqui, eu estou trazendo o exercício, né? Mas, não só o exercício. O exercício é um pilar, né? Tem a questão da alimentação, que a gente já conversou. O sono, enfim. Que ajudam muito, né? Para que a gente tenha um corpo equilibrado, né? Então, a gente também, né? Ter essa... Exercitar o corpo é fundamental para a saúde e para a qualidade de vida. E, inclusive, exercitar o corpo ajuda a trazer leveza para a mente. Então, se você tem uma mente muito agitada, por exemplo, o exercício é uma ferramenta que vai te ajudar também. O exercício também é uma forma incrível, né? Uma atividade para que a gente consiga liberar hormônios, né? Liberar, enfim, outros sinalizadores internos que vão nos ajudar a trazer essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Então, realmente, o exercício é uma ferramenta incrível para nos ajudar de muitas formas, né? E é uma atividade que realmente pode mudar a vida das pessoas. Só que, muitas vezes, o que acontece, né? Vem a preguiça. Vem ali, ah, amanhã eu faço. Ah, mas está tão bom aqui no sofá, né? Enfim, aquela questão toda. Ou, então, a pessoa acha que não precisa fazer exercício. Ah, eu não preciso disso. Para quê? Não dá a devida importância para o exercício. Então, tanto a preguiça quanto a pessoa não consegue ter disciplina, começa e depois para, ou não dá importância para o exercício, faz com que ele acabe por não ser feito pela pessoa. Eu quero trazer aqui o quanto ele é importante realmente para a saúde, para a qualidade de vida e também o quanto que a terapia floral ajuda as pessoas a conseguirem, por exemplo, encontrar a disposição e o ânimo que elas precisavam para ter esse impulso para fazer o exercício, né? Esse impulso de começar. Ou, então, você conseguir manter o foco, manter a disciplina para continuar se exercitando. Então, são alguns exemplos que eu trouxe aqui que os florais ajudam nesse contexto do exercício e, claro, que muitas outras coisas, né? Porque a terapia floral vai ajudar a pessoa em qualquer coisa que ela precise desenvolver, sempre considerando o que cada pessoa precisa, sempre considerando o contexto de cada pessoa. E mesmo que as pessoas tenham um conhecimento disso tudo, que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, a importância desses cinco pilares, mesmo assim pode ser difícil conseguir mudar hábitos, né? Conseguir implementar novos hábitos na rotina, mudar o que precisa para realmente construir uma vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Uma vida com mais qualidade. Porque é mudar a demanda, né? Comprometimento, demanda energia, demanda muitas vezes esforço. E os florais podem nos ajudar muito nesse cenário, né? Ajudar tanto nesse impulso para a mudança, quanto nos ajudar a sustentar o novo na nossa vida. Então, realmente, a terapia floral é um recurso muito maravilhoso para nos ajudar a facilitar a nossa vida de muitas formas, inclusive nas mudanças, né? Seja de novos hábitos ou qualquer outra mudança que a gente precise fazer na nossa vida. Então, nesse sentido, a terapia floral é um recurso incrível para ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas em seu dia a dia, né? E conseguir construir uma vida realmente saudável, né? Uma vida que realmente elas se sintam muito melhores, com muito mais saúde, muito mais vitalidade. E é sempre importante lembrar que os florais precisam ser indicados de forma personalizada para cada pessoa, conforme as virtudes que cada um precisa desenvolver para retomar o seu equilíbrio, para conseguir ficar bem, né? E quando eu falo essas virtudes, né? Eu falo virtudes como o amor próprio, como a alegria, como o alto valor, né? A valorização pessoal tão importante, a tranquilidade interior ou o ânimo ou tantos outros, né? Tantas outras virtudes, outras qualidades que quando a pessoa desenvolve isso, né? Pode fazer toda a diferença na vida dela. Tanto conseguir implementar hábitos mais saudáveis na sua vida, quanto qualquer outra questão, né? Que ela queira mudar, que ela queira melhorar na sua vida. E como eu comentei antes aqui no vídeo, você pode aprender a terapia floral, né? Pode ajudar muitas pessoas com esse recurso tão especial, esse recurso tão transformador. E você pode também aplicar todo o conhecimento da terapia floral para ajudar você mesmo, você mesma. ajudar as pessoas à sua volta, a sua família, quem você ama, enfim. E se você quer se tornar terapeuta floral, quer ir além do conhecimento da terapia floral, quero te convidar para conhecer o nosso curso de terapeuta floral e a nossa comunidade de terapeutas. Então é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para conhecer e também já poder fazer parte, se assim você sentir. Então estes são os cinco principais pilares para a gente conseguir alcançar uma vida com mais saúde, com mais qualidade, né? Retomando aqui esses cinco principais pilares, que são o equilíbrio emocional e mental, alimentação e hidratação, sono de qualidade, exercício físico e lazer. Então são cinco pilares muito, muito importantes, né? Para a saúde, para a qualidade de vida. Agradeço imensa pela sua presença aqui junto comigo e até o próximo vídeo.